Música Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro Esse é mais um ato de rua que o povo ocupa o seu lugar de tradição E a rua do Recife, mais uma vez, 2 de outubro, aqui no Brasil inteiro, fora Bolsonaro Queria convidar agora para fazer a saudação um professor, o Red Luta Que está sempre conosco nas mobilizações Um professor da Universidade Federal de Pernambuco